Fala aqui, falei Joco comigo e trazendo mais um vídeo desse canal. Galerinha, hoje nós estamos aqui na loja do Rico, a maior loja do... Não, do São Paulo, uma das maiores lojas de São Paulo, né? Em artigo para pipa, festa, fogos também tem. Galerinha, o endereço vai estar aí na descrição, o endereço localizado aí. E se possível eu vou colocar o WhatsApp deles também para vocês estarem entrando em contato. Tem folha, tem variedades de folha, muita, muita folha. Folha, muita, muita folha mesmo. Folha para raia, folha para peixinho, bambu. Tem tudo, nós vamos estar fazendo uma compra aí, né, João? Para ver se faz umas... O João vai estar pensando em fazer uns peixinhos, João? Fibra, bambu... Ih, Miguel, olha aí as folhas. Uma folha é mais bonita que a outra, galera. De pipa essa, né? De pipa, ó. Aí a medida aí do lado, ó. 50 por 50. Olha essa também, ó. Olha essas também. Que da hora, né? Olha essa... Fibra, galera, quem quiser fibra aí, ó. Carretilha também tem. Tem carretilha, tem pipa. E aí, Miguel? Miguel tá doido aqui, galera, ó. Chegou tanto de taquara aí, ó. Taquara, ó. Melheiro, taquara de... Muita coisa, muita coisa mesmo, ó. Ó. Folha de pipinha aí, ó. De 50, de 40. Taquara de 80. Taquara de 60. De 60, de 55. De 1 metro, galera, tá em falta. Certeza. De 80 tem aí, ó. Tem só... É, ó. Taquara de 80. Bambu, eu acho que não ia achar. Bambu, ó. Falta. Bambu, falta. Os bambus voltou com força, né, Miguel? Aí, um monte de folha, ó. Variedade. Folha de flechinha. Folha de flechinha aí, ó. O João vai tá mostrando pra vocês aí, ó. Folha de flechinha. Aí, galerinha. Aqui, nós estamos na seção de folha de peixinho, ó. Folha de peixinho. Muito bonitas essas variedades. De folha de peixinho. De veló. De flechinha. Bambu. Muita variedade, galerinha. Se vocês quiserem vir aqui pra visitar. Galerinha, os bambus também tem. Tipo, a fazer peixinho. É, taquara. De tamanho de 55. Aí, galerinha. Talvez, galerinha. Mas eu vou fazer uns peixinho pra gente soltar. Galerinha, também tem carretilha, ó. E seis polegadas. Um monte, ó. Essa carretilha aqui, ó. Muito bonito. Aí, galerinha, nós vai tá gravando pra vocês. Tem outra loja também. Galerinha, tem bolsa também, ó. Muito bonita também as bolsas. Gabarito. Gabarito. Tem gabarito ali, ó. Muito bonita. Olha os gabaritos aqui, ó. Galerinha, tem carretilha de catlhaca, ó. Carretilha de catlhaca. Ó. Desde a pequena até a grande, ó. De catlhaca. Muito bonita as carretilhas. Aí, ó. Galera. O João tá perdido. É muita coisa, né, João? Ó. Aqui é um lado, ó. Da loja. Tem um monte de coisa aqui ainda, ó. Olha aí, ó. Essa coisa aqui, ó. Parece uma bolsa aí, ó. É. Uma vandão. Tem tudo aqui, ó. Excelente. Muita coisa, muita coisa. Tem artigo para festa aí, ó. Chá revelação, fumaça. É. Tudo. Ali do outro lado tem a loja também, ó. Eu tô partidinho, meu irmão. Porque meu pai falou que tem três lojas. E as três lojas eu nunca... Na verdade, é duas lojas, né? Uma loja do lado de cá. Outra do lado de lá. E o estoque deles. Certo. Né? Vai levar bastante coisa? É, vamos ver. E o Miguel? Eu acho que... Vai levar alguma coisa, Miguel? Vou levar... GT. O Miguel vai comprar um pacote de pipa? Uhum. Olha. Nós vai pegar também um... O Vinícius tá pegando lá um... Vareta. Vareta aí? Folha de pipa. Folha. E tá pegando também... Ele vai pegar um gabarito de murcha. Aí temos ele. Buscar lá... Ó, o João já volta com vocês aí, galera. E aí, João? Esperando aqui na fila, galera. Tá esperando na fila? Tá cheio? Tá cheio, né? Miguel. Miguel tá ansioso ali, galera. Ele falou que vai gastar o dinheiro dele todinho. Ganhou de presente de aniversário, né, Miguel? Galera, galera. Estamos aqui, ó. Na outra sessão. Tem fogos. Linha. Um monte, ó. Um monte de coisa, galerinha. Assim, ó. Assim, ó. Seu nome, meu amigo? Bomba. Benício. Ó, galera. O João tá ali, ó. Não, não, perdoe. Não, não. Não, não, não. É crédito, né? Qual que é o endereço aqui, amigo? É Rua Fernando M 152. Rua Fernando M 152. São Paulo, né? São Paulo, Zona Leste. São Paulo, Zona Leste. Vai. Galera, nós estamos aqui, ó. Nós fazemos o cerol lá. As pipas de cerol, carretilho, bolsa, tem umas horas. Né, João? O João ficou doido aqui, hein? O Vinícius pegou gabarito de murcha. Galera, eu gosto desse cartilho. Eu tô amendo a minha catacada, ó. É chilena, esses dois. Chilena? Sim. É o modelo dela do Chile, né? Ah, só. Tá vendo? É igual do chefão que ele tem, né? É. Tem uma pequenininha catacada. Vai comprar uma ou melhor? Vai. Não sei qual é uma dessa, pai. Olha esse modelo de pipa aí, ó. Parece um azul. É, essa é o azul. Olha esse modelo de pipa, ó. Não. Isso daí é azul, azul. Luxo. É, eu quero uma verdeada. E aí, galerinha? Compra realizada com sucesso. O Vinícius fez a compra do mês, do ano, do século. Né? Vai. Como eu tiro foto com isso daqui? Aí. Deixa eu tirar outra. Aí. Esse foi o vídeo de valor e fui. Então. Até eu crio. E meu pai, Vinícius.